Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui mais uma vez com o eFootball 2022. Dessa vez a versão atualizada pela Konami, em que a empresa diz ter corrigido vários dos problemas que a galera mais reclamava. A gente vai estar conferindo no vídeo de hoje. Eu já joguei antes, eu acho que melhorou um pouquinho. A gente vai estar batendo um papo sobre todas as mudanças que a Konami fez no jogo. Já vai se inscrevendo aí no canal, é muito importante que você se inscreva aqui para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo. Baixe a nossa planilha de promoções do Alex Price. Tem muita coisa maneira lá, se você quiser montar um super precisão para poder jogar o eFootball. O Playstation 5 também na descrição, tudo o que você comprar. Aí na Terabate, VGMall, usando os links do canal, você vai estar me ajudando. E segue lá na Trovo e também na Twitch para conferir as lives de eFootball. E bora lá! Então vamos lá pessoal, eu estou aqui na partida contra a Roma, que é um evento novo onde você tem que enfrentar a poderosa Roma no Estádio Olímpico de Roma. Eu lembrava do Estádio Olímpico de Roma com a pista de atletismo em volta dele, né? Por isso que o nome até era Estádio Olímpico. E eu não estou vendo aqui, eu não sei se mudou, porque de fato tem muito tempo que eu não vejo um jogo da Roma. Eu nem sei se a Roma ainda disputa de verdade o campeonato italiano. Acho que a última vez que eu vi foi quando o Batistuta foi campeão lá. Junto com o Totti, com o Delvec, o Cafu, aquele time da Roma. Então eu não sei se tem a pista, né? Mas esse aqui é um estádio novo que está no jogo. E além desse estádio novo, a Konami também trouxe algumas bolinhas novas. E eu sempre gosto de mudar a bolinha do jogo, porque a bolinha que vem oficial é muito ruim. Só eu mudo a bolinha do jogo, né? Então tem aqui essa bolinha aqui da Champions League. Não sei se é da África, essa aqui. Essa é uma bola nova. Essa daqui também é uma bola nova. Tem a bola da CBF aqui, essa bolinha aqui da CBF. E eu acho que só. Então, eu não consegui ver ainda se tem outros estádios, né? Porque eu joguei aqui algumas partidas online, mas eu não caí dentro de casa para eu poder mudar o estádio. Mas acredito que deve ter vindo algum outro estádio novo. A gente vai estar jogando aqui e batendo papo sobre como está a gameplay, né? O que mudou de fato na gameplay. E tem algo que eu realmente achei que mudou e que vai fazer toda a diferença daqui para frente no eFootball. Então vamos lá iniciar a partida. Está no Super Astro. Provavelmente eu vou tomar uma porrada aqui porque eu vou estar conversando com vocês e não vou estar prestando atenção no jogo. Vamos lá. Os caras botaram o estádio olímpico de Roma, né? Eu achei até que ficou bonito. Mas, pô, continuam com aquelas placas de publicidade ali terríveis do eFootball que parece que você está jogando, sei lá, um jogo do passado, né? As cores ali horrorosas. O Roma, ele provavelmente está todo licenciado, né? Por isso que ele veio com esse evento aqui. Provavelmente eles licenciaram a Roma. E eles colocaram esse evento aqui para você poder bater a poderosíssima Roma, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, como a gente tem o replay. Vamos dar uma olhada no uniforme da Roma. Está ok. Tem todos os uniformes, né? São quatro uniformes que tem aqui na equipe da Roma. Mancini e Ibanhas. O cara está com a chuteira do eFootball, ó. Caralho, sacanearam Ibanhas. Cristante. Victório. Zelensky. Pelegrini. Zaniolo. E Hebrahan. Esse maluco aqui me meteu os quatro gols no outro jogo. Então, está ok. O estádio da Roma ficou maneiro. Também ficou maneiro o time, o uniforme. E, cara, em relação à gameplay, eu já senti mudança. Primeiramente, no kick-off, eu achei que... Não sei se eles acertaram completamente, né? Mas eu joguei aqui três partidas online. E parece que os jogadores ficam mais ligados no kick-off. Coisa que estava bizarra, né? Começava o jogo. Porra, era muito fácil você fazer gol, né? Toda a zaga do cara desligava. E a tua zaga também desligava, né? Mesmo que você botasse o zagueiro lá para trás. Mesmo que você botasse o time na retranca. O time desligava completamente. E o cara conseguia fazer o gol muito fácil. Até os cinco primeiros minutos ali. Enquanto você não tomava a bola, era muito fácil chegar no gol. Então, tinha muita gente que chegava, matava a jogada, tentava fazer falta. Mas, mesmo assim, era difícil você fugir do kick-off glitch. E eu achei que ficou um pouco melhor. É lógico, porra, essa aqui é a quarta partida que eu estou jogando. E é a segunda contra a máquina. Eu joguei duas contra a galera online. E olha só, tem uma coisa interessante aí. Joguei duas online e essa aqui é a segunda contra a máquina. Na primeira que eu joguei online, eu estava testando também para ver o que mudou no jogo. Eu estava com um lag muito grande. O cara acho que me venceu de 3 a 0, alguma coisa assim. E na segunda partida, eu dominei o cara o jogo inteiro. Estava vencendo de 1 a 0. Quando foi 90 minutos, o cara fez um gol. Com o Inzag. O cara tinha um super time, os dois que eu vim aqui tinham um super time. E quando deu 93 minutos, o cara virou o jogo. Ou seja, tudo bem que eu meio que errei a jogada. Mas o meu jogador parece que meio que mongolou também nos dois gols. Então, parece que os caras deram um jeitinho no kick-off glitch. Mas o outro glitch dos 90, parece que está aqui. E a gente sabe também que saía muito gol nos 90 minutos. Então, algumas coisas parecem que foram corrigidas. E outras coisas... E outras coisas... Não. Não posso cravar ainda, porque eu joguei muito pouca atualização. Eles liberaram aqui já há algum tempo, mas parece que o online, eles só liberaram hoje. Agora, o que eu gostei realmente do jogo, e que eu achei que ficou muito, mas muito melhor, é o fato de quando você toma o bot, o jogador reage muito rápido. É aquela parada que eu falei que daria muito mais dinâmica para o jogo. Porque o que acontecia? A mesma coisa do Ineleven, desde o Ineleven 1, né? Desde o Super Nintendo. Você tomava o bot, o teu jogador ficava parado. Dessa vez, como o jogo está muito mais real, né? Hoje em dia, ele ficava parado. Olhava para a bola, a bola passando na frente dele, assim. Ele ia olhando para a bola. Bolaço. Ele ficava olhando para a bola e ele não se mexia. Ele ficava completamente desligado. E olhando para a bola, a bola passando na pé dele, assim. Então, isso, eles corrigiram. Quando você toma o bot, o teu jogador responde. Não imediatamente, né? Tem aquele delay ali de, caralho, o cara me tomou a bola. Então, você vai para um lado e depois você olha para onde que a bola foi. Então, parece que ficou bem feito, né? Teve até um momento aqui que eu jogando online com o cara, o cara me deu o bot e eu consegui recuperar a bola e fiz o gol. Mas o jogador dele não mongolou. Ele perdeu a bola, o cara... Eu perdi a bola, né? E recuperei rápido. O jogador dele não mongolou e nem o meu. Mas a jogada ficou claramente para mim. Vamos ver se eu consigo fazer esse gol aqui com o Minas. Então, quer dizer... Viu ali? O jogador tomou o bote e levantou rapidinho. Ó, tomou o bote dele. Voltou. Tudo bem que ele deu aquela passadinha de quem perdeu a bola. Mas não ficou paralisado. Igual ficava antes. É difícil aqui tentar mostrar, né? Vamos tentar segurar a bola aqui um pouquinho. Para ver o que vai acontecer se o cara me dá um bote. Vamos lá. Olha lá. Viu? O jogador não fica parado completamente desligado. Ele dá aquela paradinha assim de quem perdeu. Olha lá. Perdeu e voltou. Então, eu achei que isso aqui ficou muito bom para poder dar mais dinâmica ao jogo. E o jogo em si, cara. O eFootball. Ele estava muito bom. Tinha poucas coisas ali que precisavam melhorar. Dentro de campo. E essa era uma das que mais irritava e atrapalhava. O cursor, ele está mudando direitinho. Eu vi que eles acertaram alguma coisa no goleiro também. Que às vezes você segurava o triângulo. E o goleiro saía completamente lesado. Sem dar bote. Sem dar carrinho. Parece que eles corrigiram isso. Eu tomei um gol assim. O cara... Eu saí com o goleiro. O goleiro, em vez de dar o carrinho, ele fez aquela base de defesa do futsal. E eu acabei tomando o gol. Mas me pareceu mais responsivo do que... Olha lá. Outra... De novo ali, olha. Vamos voltar aqui nessa jogada, olha. Vamos voltar aqui nessa jogada que é interessante. Olha só o que aconteceu. A bola veio. Deixa eu mudar aqui a câmera, olha. Cruzei. Olha, ganhei. Cruzei. O teu jogador desliga. Esse jogador aqui que tá sem a bola, ele desliga. E o cursor vai lá pro outro. Brigou. O cara rebateu. O cursor ainda tava lá. Ele tava reclamando. Ele vai ligar de novo, olha. Ele ligou rapidinho. E correu pra bola. Então, essa troca que a gente reclamava da bola espirrar e voltar no teu jogador. Também me parece um pouco mais rápido. Me parece melhor. E isso também vai trazer mais dinâmica pro jogo. Olha lá, olha lá, olha lá. Novamente. Perdeu a bola. Correu atrás dela imediatamente. Eu achei que isso aqui ficou muito bom. Vamos ver como é que vai se comportar lá no online e tal. Eu achei que no online também tá bem ok. Mas a gente sabe como é que é. É, outras coisas aqui que eu acho que ficaram... Que agora faltam, né. É uma outra coisa que eles dizem que acertaram no jogo é um pouco da direção do passe manual. Eu não sei se realmente eles mudaram isso porque eu já acostumei muito a jogar no manual. Mas eu acho que o chute estava um pouco da direção do chute. Mas eu acho que o chute estava um pouquinho zoado, né. Às vezes você chegava na cara do gol e parecia que você nunca tinha ângulo pra chutar. Que o boneco ia ter uma sensibilidade muito grande e você ia chutar a bola muito pra longe e tal. Eu não sei se eles corrigiram isso, mas disseram que mexeram. Em relação aos passes, eu já tô muito acostumado a jogar com passe no manual. Pra mim tá ok. Pra mim tá ok. Eu não senti muito aquela parada de você dar o passe nas costas do jogador e o jogador parar de responder. Todos parecem que estão bem responsivos. Tinha muito isso, né, no... Olha só, kick off. Vamos ver. Kick off. Bom, foi uma jogada... Não sei, não sei se foi uma jogada de genialidade distorcida minha. Ou se foi algum mole do computador. Então... Quer dizer, parece que eles acertaram também essa parada do jogador ficar desligando no manual com assistência. Eu não sei se desligava tanto, né, mas parece que a galera reclamava que também desligava quando você errava um passe. Mas no manual era chato isso, acontecia muito. Você tocava ali perto do jogador. O jogador não entendia que a bola era pra ele e ele ficava completamente mongol. Eu não sei ainda os cruzamentos, né, o gol que eu fiz foi de cruzamento, o gol que eu fiz jogando contra o cara online. E o meu jogador, ele ligou rapidinho pra cabecear a bola. Isso era uma coisa que eu reclamava muito. Que às vezes você tava... É... Prestes a cabecear assim e a seta não tava no jogador. E às vezes a bola até batia no teu jogador. E você não conseguia... É... Cabecear pro gol, né. Vamos ver aqui. Fazer esse cruzamento. Agora trocou no errado. Mas mesmo assim eu acho que trocou no errado porque o Isaac não ia chegar. Outra coisa aqui também. Ó, muitas vezes acontecia isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Ó, o cara pegava a bola. O cara toca errado. Você segura o L2. Aí intercepta. O jogador levantava doido. Correndo pro outro lado. Batia na bola, a bola espirrava. Agora a bola até espirrou, ó. Mas no meu domínio. Tá vendo? Então, parece que eles mexeram também nisso daqui. E é aquela porra, cara. É... Os comandos ficam muito mais responsivos. Né? Porque fica difícil ali você... Você... Reclamar do caralho. Porra, o meu jogador mongolou. Até agora, ninguém mongolou. É, pelo menos no meu aqui. Ninguém mongolou. A única mongolada que deu foi lá nos 90 minutos contra o cara online. Vamos lá. Mais um cruzamento. Já tava certinho ali. Ó, tá certinho. Todas as trocas sendo feitas certinho. Ali, toquei nas costas do... Toquei nas costas do Iniesta, ele não desligou. Então, pros controles manuais, pra mim, tá funcionando perfeitamente bem. Outra coisa que me parece que eles consertaram também. O passe do goleiro no manual. Eu reclamava muito disso, cara. Quando você pegava a bola com o goleiro, no manual, você tinha que quebrar. Chutar a bola lá pra frente. Porque você não conseguia acertar um passe com a mão com o goleiro. Eu testei algumas vezes aqui, jogando no online, também jogando no offline. E parece que tá melhor. Então, cara. Agora, a Konami tá com uma proposta de ir acertando o jogo aos poucos. Eu não esperava que viesse melhoria. E eu falei isso. Falei assim, cara, pode vir melhoria de... Ah, novos eventos. Novos legendes. Todas essas paradas, pode ser que tenha melhoria. Que tenha melhoria. Vamos lá. Vamos tentar acertar o passe com o goleiro. Vamos lá. Dá aqui que o cara errava direto. Pra mim, muito melhor do que antes, né? Ali você errava. Eu já entreguei várias bolas assim, jogando online. Então, eu não acreditava que a Konami pudesse trazer melhorias pro jogo. Ó, saco. Na gameplay. Antes de, sei lá, de pelo menos seis meses aí, ou um ano. E os caras trouxeram. Os caras viram que tava irritante. Os jogadores parando, desligando. E os caras corrigiram. Os caras corrigiram. O jogo me parece que ficou muito mais fluido. E muito mais, é, é, é... Competitivo. Muito mais dinâmico. Porque você sente que você tem mais controle sobre os teus jogadores agora. É ali. Saí errado com o Nagatomo. Fiquei nas costas. E os jogadores tão acompanhando ali. Direitinho, né? Vamos ver o Minamino que tá correndo pra caralho aqui. Vamos lá. Dei mole. Pô, tá no super haste. Os caras tão achando o maior... Tão deixando o maior buracão ali, né? Pra eu poder meter o gol. É... Eu vou ter que ver depois... Os outros estádios. Porque infelizmente você não... Quando você bota pra jogar a partida de teste... Eu acho que não dá pra... Não dá pra escolher o estádio. Vou até testar aqui, né? Vou botar uma partida de teste aqui. Quando terminar essa aqui. Pra ver se a gente consegue ver algum outro estádio novo. Ou se tem só esse aqui, Olímpico de Roma. Os outros estádios do jogo... Né? O único pra mim que era bonito... Era o estádio da Juventus, né? O gramado era bonito e tal. E a arquibancada era bonita. E o Emirates. Os outros... Eu achava muito feio, né? O da Roma aqui até que tá legal. Se eles tirassem essa placa de publicidade aí do eFootball... Pô, ia ser... Muito melhor. Muito melhor. Fica muito feio essas cores amarelas aí. É... Estragando... Enfeiando, né? O jogo. Então, cara... Pra mim... Tá maneiro. Né? Tá maneiro. Ah, é melhor que o FIFA ou não? Pra mim não tem nem comparação. Nem comparação. E agora o jogo. Tá... É... A jogabilidade tá melhor, de fato. E mola ali. Bora, Nagatomo. Ah lá, ah lá. Viu? Viu? O cara perdeu a bola. Mais uma vez, ó. Perdeu a bola. E ele responde rapidinho. Ele dá aquela passada de quem perdeu a bola, ó. Perdeu. Perdeu. Tropeçou e, ó. Rapidinho ele volta. Já tava ligado comigo. Tudo bem que deu uma distância ali muito grande, né? Merda. Fiz merda. Ah lá, o cara também, ó. O cara chutou. Mais uma vez. Ó. Isso aqui, ó. Era a bola perdida certa, ó. O cara dominou. Ó, ele vai chutar. Ó. Isso aqui era a bola perdida certa. Ele vira e pega. Né? Caralho. Porra, 22 jogos pra corrigirem essa porra, Konami? Caralho, maluco. Finalmente. Né? E tipo assim. Muitas vezes, não precisa nem que o teu boneco pegue a bola. Né? Mas só do cara responder, você já não vai reclamar. Que ele ficou mongol parado e olhando a bola passando em frente a ele. Né? Então, na minha opinião, melhorou. Eu sei que é uma melhoria pequena, né? Uma parada que parecia trivial. Mas, cara, a Konami demorou tanto tempo pra mexer nisso. Que pra mim, ficou sensacional. Né? Pra mim, ficou ótimo. Vamos lá ver mais uma partida aqui. Pra ver se a gente consegue ver se tem mais algum estádio novo. Vamos lá. Então, pessoal. Estamos aqui, né? Pra uma partida que eu iniciei. Tem o estádio novo da Roma no jogo. Mas ele não está disponível pra você jogar ou pra você escolher. Né? Tem aqui todos os mesmos estádios. Camp Nou. Emirates. Old Trafford. Maracanã. O... O... Morumbi. E, cara, não dá pra entender essas coisas que a Konami tá fazendo no jogo. Cara, você não pode simplesmente chamar um amigo pra jogar contra você ou com você. Os caras não falaram absolutamente nada do 11 vs 11. Então, realmente é difícil. Realmente é difícil. Se tivesse o modo 11 vs 11 aqui, se você chamar 11 pessoas pra conectar e jogar contra mais 11 pessoas, porra, ia ficar maneiro pra caralho. Porque o jogo realmente, na minha opinião, tá muito bom. Né? O jogo tá muito bom. Só que a Konami parece que não quer fazer su... Não quer que o jogo faça sucesso. Né? Quer que você fique... É óbvio que a Konami quer que você fique ali comprando cartinha, metendo Legend do Barcelona. Agora tem o Clivert lá. Então, os caras querem que você fique injetando dinheiro no jogo ali. Sempre, né? Enquanto a galera... Daqui a pouco a galera enjoa dos Legends. Aí vem o 11 vs 11. Aí a galera enjoa do 11 vs 11. E parece que eles vão botar também conteúdo pago dentro do jogo, como a Master League e tal. Então, cara, é... A gente vai ter que esperar pra ver o jogo em si. O jogo em si, pra mim, tá muito bom. Principalmente agora, depois dessas correções que eu mostrei pra vocês aqui, que muita coisa foi corrigida. Mas, agora a gente vai pra parte extra-campo. Quando você vê uma gameplay do FIFA, na MLS ali, você vê o estádio vivão, as paradas bonitonas. E aqui não tem nada disso, né? É puro futebol. É só o futebol. E quando o jogo fica muito bom dentro de campo, aí você começa a olhar pras coisas que estão extra-campo. O que você tem pra fazer. Os campeonatos que você tem pra jogar. Os jogadores que tem face ou não. As chuteiras que são maneiras. Sei lá. Poder mudar o jogador. Editar o jogador. Ah, eu quero que o meu Ibrahimovic, ele jogue sempre com a manga curta. Você vai vendo essas coisas assim. Porque quando tá dentro de campo, tá muito bom. Você começa a olhar o que pode ser melhorado fora do jogo como atrativo. Eu acho que essas coisas vão demorar muito pra ver. Edição de jogador. Campeonatos. 11 contra 11. Infelizmente. Porque o jogo, a gameplay, tá muito boa na minha opinião. E eu quero que você deixe a sua opinião aí no vídeo de hoje. Deixa aí se você gostou. Se você sentiu que essas coisas foram melhoradas. Ou se você acha que isso aqui é tudo efeito placebo da primeira vez que eu tô jogando. Eu joguei muito o E-Football. A outra atualização, muito. E eu pretendo jogar essa daqui também. Não sei quando a liga vai voltar, né? Porque a liga ainda não voltou. Eu tava ali na batalha, enfrentando os reis do assistido. E acredito que vai ficar até um pouco melhor pra mim. Por conta desses comandos corrigidos no manual. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Agradeço a presença de todos. Se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva aqui. E me segue lá na Trovo também, na Twitch. Baixe a nossa planilha de promoções aí do Aliexpress. Pra você montar um PCzão pra rodar o E-Football assim, lisinho, bonitão. E é isso aí. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. Peripraime, porra.